Olá, você confere aqui o especial Goiá, um pouco da vida e da obra de Gerson Coutinho da Silva, popular Goiá, que é considerado por muitos, e por mim também, como o maior compositor da música sertaneja brasileira. Ele nasceu em Coromandel, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, no dia 11 de janeiro de 1935, e morreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em 20 de janeiro de 1981, aos 46 anos. Aqui também, a gente vai dar mais detalhes da morte prematura de Goiá. Na infância, ele já mostrava habilidade com instrumentos musicais. Ele estudou música com o maestro José Ferreira e gostava de poesias e trovas. Logo, ele formou duplas e apresentava na sua cidade e também na região, como em Patos de Minas e Lagamar. Em Lagamar, ele passou uma temporada na casa da irmã dele, Maria, e em Patos de Minas, ele cantou por alguns meses no programa do Compadre Formiga, na Rádio Clube. Goiá estudou apenas até o primeiro ano primário, mas era um autodidata e teve muitas influências positivas. Ele revelou em entrevista que, quando esteve em Patos de Minas, com 14 anos, conheceu o padre Tomás Olivieri. O compositor disse, Este padre exerceu uma grande influência sobre o meu destino, inclusive incentivando-me nesta luta por um ideal. O pai dele, de nome César, era garimpeiro, com o feeling para encontrar os diamantes, e logo percebeu que tinha diante de si uma joia rara. Quando Goiá completou 18 anos, o pai foi com ele para Goiânia, a fim de tentar a carreira de artista. Anos depois, o compositor fez uma música falando da triste despedida de sua terra, Jardineira do Adeus. Vamos ouvi-la, interpretada por Mococa e Paraíso e Chico Rei e Paraná. Em 1953, a cinco da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonhos, mas tão por despeito de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turvava a minha vista. Adeus, meu menino, Jesus é seu guia, que sejas um dia um grande artista. E a jardineira partiu me levando, em busca daquilo que sempre sonhei, a ânsia encomendida de ser um artista, as coisas mais belas da vida deixei. Talvez eu não tenha chegado ao alto, mas creio que pude cumprir grande parte. Se acaso me falta maior audiência, a sobrevivência já é um martir. Feliz de quem tem a mãezinha a seu lado, a Deus agradeça e dê muito valor, porque essa falta da mãe é tão forte, nos enche o peito e a alma de dor. E eu, por exemplo, vivendo distante, chorei muitas vezes, pois vinham falar Que ouvindo os programas que eu participava, mamãe soluçava me ouvindo cantar Passaram seus anos, mamãe despediu-se, porque já havia cumprido a missão Partiu dessa terra no mês de setembro, levando consigo o meu coração Prossigo cantando, pois ela gostava, embora eu sinta a infelicidade A doce presença de Deus me acalenta, na bruma cinzenta de minha saudade Há muitos anos, um rapazinho de Coromandel saiu pelo mundo em busca de sonhos, em busca de um ideal Lutou e, perdoe a minha expressão, bastou pela vida, conforme eu digo numa música minha recente Para chegar naquele pontinho humilde que ele sonhava Esse rapazinho sou eu Em Goiânia, Goiá passou a ser o Rolchinal no Trio da Amizade Com programas diários na Rádio Brasil Central Temos aqui uma foto da época À esquerda, Zé McQueen, parceiro de Goiá no Trio da Amizade E à direita você vê Goiá com seus dezenove anos, em 1954 Goiá e os integrantes desse trio foram os primeiros do estado de Goiás a gravar discos em São Paulo Foram dois de setenta e oito rotações na Colúmbia O fato de Goiá ir à capital paulista para fazer estas gravações e manter contato com gravadoras Logo surgiu convites e ele resolveu mudar para São Paulo em dezembro de 1955 Outra coisa que influenciou na sua mudança é que Ilda, namorada dos tempos de Coromandel Estava morando com a família em São Paulo Ela casou com ele dois anos depois E também dois irmãos de Ilda, Biá e Biazinho já estavam ambientados no meio artístico na capital paulista Os dois cunhados fizeram dupla com Goiá em períodos distintos O apelido de Goiá surgiu aí Um jovem que embora mineiro, mas que chega de Goiás E recebe esse apelido em referência ao estado de origem Depois de alguns anos em São Paulo, Goiá recebeu um livro do amigo escritor goiano Valdomiro, Bariani e Hortêncio, Sertão Sem Fim Lançado em 1959 Foi quando compôs a música Saudade de Goiás Citando a obra que recebera Goiá fez várias outras músicas falando de Goiás Homenageou o Paraná com a música Adeus, meu Paraná querido Para um Mato Grosso, onde gostava de passear Ele compôs lindas canções Como Cuiabá, Pé de Cedro e Tardes Morenas de Mato Grosso Que a gente vai curtir agora com Michele e Caroline Com a rainha do meu destino Foi conhecer o Jardim de Alá Onde nas flores das madrugadas Ainda canta o sabiá Tardes Morenas de Mato Grosso Rapaz do fundo, achei por lá Árgores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cuiabá Domingo triste, na despedida Chora a viola lá do bispim Deixei o Pato Grosso querido E pela Deusa chorando ao fim Eu fiz pra ela um simples verso O universo sorriu pra mim Minha viola brilhou nos campos Devido aos cantos de pirilampos Nossos verdes campos Lá de Goste A nova aurora tão radiosa Aconteceu e segui além Em Campo Grande passei pensando Por que será que quero outro alguém Faz um amor assim repentino Às vezes fale por mais de cem Já tem de modo tão caprichoso Daquele lindo rosto formoso Olhar banhoso de quem quer ver Adeus, rainha, mas tudo eu sei Se não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus, gatinha tão carinhosa Estátua viva e escultural Adeus, menina de bala franca Que tem a graça, beleza e banca Da garça branca no pantanal E como bom mineiro não podia faltar A homenagem a seu estado, a terra querida Ele homenageou Minas Gerais com esta música Que tem o título e o refrão com apenas três letras Uai Vamos curti-la com Leonel e Goiá Filho O filho de Goiá Se um dia acontecer o que eu estou pensando O mundo fica escuro e o sol não sai As grandes cachoeiras vão cair pra cima No dia em que o mineiro não falar o ai Um ônibus de Minas, outro de Goiás Fazia um horário muito apertado E logo na divisa houve uma trombada E foi só o ai Pra todo lado Uai, 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 uai Uai, 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 uai Uai, 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 uai Uai, 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 uai Primeiro de verdade quebra o jejum Comendo logo cedo ele se sente bem Eu sempre levantava de madrugadinha Lavava o pescoço e comia os trem Depois das cinco horas Jesus subvertia Seguia meu caminho junto com meu pai Voltava de tardinha com os três no bolso E a cabeça cheia de tanto ai Uai, 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 uai Meu caro conterrâneo não me leve a mal Por essa brincadeira que não tem maldade Achei por intermédio da palavra uai A forma mais alegre de falar saudade Você que me pergunta uai o que é Depende da maneira que a pergunta cai Segundo o dicionário lá na minha terra Esse tal uai quer dizer uai, uai Uai, 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 uai Nasceu um garotinho na rua de Riba O nome que lhe deram quase deu início Deu uma sapituca nos parentes dele E a cidade inteirinha só falava início Uai, maneca panga, que trem doida é esse? O padre João Ribeiro, uai, o que é que tem? O filho do Mutuca já foi batizado Joaquinho, uai, de Oliveira trem Uai, 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 uai Uai, 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 uai Uai, 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 uai Vai só vocês agora, vocês Uai, 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 uai Uai, 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 uai Vamos lá Uai, 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 uai Uai, 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 uai Vamos lá, uai, 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 uai Uai, 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 uai Na capital paulista, Goiás fez parte do elenco de diversas emissoras de rádio e suas composições foram gravadas por vários intérpretes. Entre eles, Pedro Bento e Zé da Estrada, Lio e Léo, Irmãs Galvão, Zilo e Zalo, Caçula e Marinheiro, Tibagi e Miltinho, Belmonte Amaraí, Sérgio Reis e outros. Uma música que alcançou muito sucesso foi Esquina do Adeus, gravada por Milionário José Rico e várias outras duplas. A gente vai ouvir agora com Belmonte Amaraí, filho e pai com participação de Oswaldo Hipólito. Navegando vida fora, pelo mar da esperança, aprendi desde criança, sobre as ondas me manter. Ao raiar da juventude vi passar depressa os anos, na maré dos desenganos consegui sobreviver. E venci nesta jornada, furacões e tempestades, de mentiras e verdades que na vida todos têm. Mas perdi a grande luta, para uma dor constante, a saudade alucinante que eu sinto de alguém. Guardião dos navegantes, deste mar misterioso, Que destino caprichoso, lhe pergunto, é o meu. Se o passado está morto nos confins da mocidade, Por que vivo de saudade de um amor que já morreu? Olhos tristes sonhadores, que me olhavam com ternura, Quando eu era a criatura mais feliz que pode haver. Qual será o felizardo, que agora te fascina, O encanto de menina, nunca pude te esquecer. Quantas vezes eu comparo, o passado e o presente, Tu surgiste esmãsamente, enfeitando os dias meus. Fui feliz, mas veio tédio, como sempre dominando, E deixei-te solucindo, na esquina do adeus. Tu me amastes na idade, da paixão mais comovida, Mas saí da tua vida, sem notar o que deixei. Já cansado da procura, de ilusões e sonhos loucos, Hoje estou morrendo aos poucos, pelo amor que desprezei. Hoje estou morrendo aos poucos, pelo amor que desprezei. Outra música muito bonita do Goiá, que toca o coração, É Caminheiro da Saudade. Preste atenção na letra. Nós vamos ver a apresentação da Orquestra Maringaense de Viola Caipira, De Maringá, no Paraná. Andarilho, solitário, me atravessa as campinas, Se vai indo para Minas, vou pedir-lhe um favor. Depois de Montecarmelo, já chegando em Abadilha, Concretando de poesia, mora o meu grande amor. Caminheiro da saudade, leve a ela um lencinho, Que roubado com carinho, veja a festa dos mateiros, Diga que é o mesmo lenço, feito de seda amarela, Enxugou os olhos dela, no instante do adeus. Diga a ela que eu a amo, que a saudade é tanta planta, Não esqueço a casa branca, nos verdes canariais, E aqui distante dela, minha vida não tem graça, E conforme o tempo passa, meu amor não aumenta mais. Finalmente caminhei, diga minha querida, E na luta pela vida, a vitória alcancei, Mas jamais tirei da mente, sua imagem tão singela, E mulher igual a ela, e mulher igual a ela, Nesse mundo não achei. Finalmente caminhei, diga minha querida, E na luta pela vida, a vitória alcancei, Mas jamais tirei da mente, sua imagem tão singela, E mulher igual a ela, Nesse mundo não achei. Vale mostrar aqui também outra música romântica de Goiá, Que é Pecado Loiro, interpretada por Sandra e Moacir, No Viola, Minha Viola, da TV Cultura. Boa Pessoa Laraiá, Minha Viola, da TV Cultura. Música Meu pecado loriou, sei que não mereço, mas eu reconheço tua decisão, Mas partir agora vou ficar chorando e não sei mais quando ter ilusão. Não podia amar-te, mas em toda parte eu fui procurar-te e tudo esqueci. Família, virtude, trabalho e aventura, cheio de loucuras, só pensando em ti. Me deixaste hoje meu pecado loiro, foste meu tesouro, foste minha lei. Esqueci meus filhos, hoje reconheço, mas infelizmente não te esquecerei. E Goiá compôs mais de 700 músicas. Fica difícil selecionar algumas, porque a gente vai ouvindo e acaba apaixonando por todas elas. Mas nesse estilo romântico foram muitas as composições. Tem A Lua é Testemunha, que foi originalmente gravada por Goiá e a esposa dele, Ilda. Depois veio a gravação de Cascatinha e Iana e posteriormente várias outras duplas. Mais uma noite, Vou Dormir Sem o Meu Bem, uma outra música que fez muito sucesso. Teve também Natal Sem Mamãe. E também de muito sucesso é A Aurora do Mundo, que mistura romantismo com ambiente rural. O sertão. E vamos curtir essa linda canção com Chico Rei e Paraná. Com doce carinho, às vezes espinhos em forma de flor, estando sofrendo aqui na cidade. A louca saudade de um certo amor, busquei o remédio pra mente saudosa, na vida gostosa do interior. Cruzei os cerrados, chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Ficamos floridos em belo cenário Ouvir os canários nos marca o bães Uma massa distante, quase um horizonte Na encosta dos montes, formando as pirais E tudo que amo, na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no rancho amizade E vi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele tugulho Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a hora do mundo caiu sobre mim Voltei na cidade e fiquei na agonia Até que um dia, meu bem, encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguiu-me a linha da vida Na estrada florida que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora sou minha És minha rainha e eu sou seu rei Chegamos agora ao ponto principal da obra de Goiá A paixão pelo interior, o sertão E principalmente sua cidade natal, Coromandel Morando em São Paulo, o compositor não esconde A saudade que sente de sua terra Suas canções são diretas e objetivas A letra descreve a saudade de amigos, familiares e lugares que marcaram sua infância O contato com a natureza, o cotidiano simples São características marcantes nas músicas de Goiá E uma palavra está presente em quase todas as suas composições Saudade É saudade mesmo Vamos ver agora Caminhos de Minha Infância Numa bonita interpretação de Lorena e Rafaela Elas que são de Romaria e que moram em Uberlândia Caminhos verdes de minha infância Vem na memória tão docemente São vinte anos nessa distância De minha terra, de minha gente Por mais que eu queira calar no peito Essa saudade e gosto de fel A mágoa chega e não tem jeito Porque eu amo Coromandel Lá onde mora a alegria Tão brevemente Quero poder banhar os olhos na poesia Nos horizontes do meu querer Trilhando a roda de quem não erra As borboletas quero rever Lá nas campinas da minha terra No colorido do entardecer A revoada dos beija-flores Na quietude de um quintal Dormir sonhando com os meus amores A sombra amiga do bambuzão Meus companheiros irão comigo Lá na vendinha do abacaxi Dar um abraço em cada amigo Da linda terra onde nasci Terra do queijo e do diamante Minha sublime Minha sublime inspiração Este teu filho vive distante Mas te conserva no coração Gente querida, muito obrigado Um grande abraço amigos meus Eu me despeço emocionado Até um dia querendo Deus Esta é uma foto de Goiá de 1965 com 30 anos de idade Provavelmente na Praça da República em São Paulo Pois ele mencionou ter composto algumas vezes Canções nessa praça Conhecida segundo o compositor Como a Praça Caipira Também o figurino muda Dá lugar a um polido e sóbrio Compositor urbanizado Usando sapatos, meia, calça social Paletó e gravata A mudança da imagem denunciava Um novo estilo não só de vestir Mas também de compor e cantar Segundo Goiá A sua proposta era de buscar Um estilo mais sofisticado Moderno Falando corretamente Sem erros de português Como nós vai, on ser Expressões que eram comuns nas canções da época Com Goiá A música deixa de ser caipira Para se tornar sertaneja Nesse período por causa das inconstâncias financeiras Da profissão Ele começa a trabalhar Na chefia de cadastro do Banco BCN em São Paulo Onde ficou até 1970 E vamos curtir agora Gente da Minha Terra Com Belmonte e Amaraí Pai e Filho Fiz tanta homenagem ao interior E ao trabalhador E alma gentil Os versos que fiz Os colegas gravaram E se espalharam Por este Brasil E a saudade da minha terra Tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida Embora alcançando os sucessos da vida Não há quem não queira revela de novo Quem é que esquece o campo, a cascada, o lago, a mata, pesca de anzol Fogado, pastando, capindo, atalho Molhado de orvalho, brilhando ao sol E a gentileza daquele povo Que a todos dispensa o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade E sei que existe a felicidade Mas deve ser filha do interior Nos bares da roça eu sempre cantava Alguém que me amava chorava por mim Depois eu dançava num grande terreiro Sentindo o cheiro da flor de jazim E até hoje ainda sinto Aquele perfume pairando no ar Que faz reviver a feliz mocidade É o perfume da doce saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase um mistério a vida da gente A luta da mente é quase que vão Aquilo em que hoje se vê naufragada Talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Que está em minha alma e em todo o meu ser No palco da vida eu vou trabalhando Mas quando sentir a cortina fechando É na minha terra que eu quero morrer Em 18 de setembro de 1967 Após 10 anos ausente Goiá retorna à terra natal E é recebido com muito carinho pelos conterrâneos Quando deixou Coromandel As boiadas circulavam pela cidade As ruas eram de terra E na solidão da noite Predominavam as lamparinas Na sua volta O compositor ficou surpreso com as mudanças E reviam uma cidade com a paisagem transformada Havia um ginásio municipal E um colégio estadual As escolas rurais do município Estavam em construção As ruas principais eram calçadas Tinha agência do Banco do Brasil E parte da população Usava energia elétrica e telefonia A economia local estava aquecida Com o sucesso dos garimpos Desde a década de 30 O município é o maior produtor de diamantes do país Das 20 maiores pedras dessa joia Extraídas no Brasil até hoje 15 foram em Coromandel E vamos ouvir agora A música que Goiá compôs Falando do retorno à sua cidade Canção do meu regresso Interpretada por Sérgio Reis Fiz tantos versos Recordando com carinho Um mimoso pedacinho Do interior do meu país E quanta gente Propagou minha cidade O recanto da saudade Onde um dia fui feliz Após dez anos Fui rever o berço amado Na história do passado Revivi o meu papel E hoje escrevo A canção do meu regresso Encantado com o progresso Lá no meu coromandel Linha de mim E entende Minha soque Ao cantar de sua noque A canção do meu adeus Entenderá o meu amor Aquele povo Que voltei a ver de novo Pela graça do bom Deus Esse regresso Deu-me um mundo De beleza E das trevas Da incerteza Novamente Vi a luz Porque rever Minha gente Tão querida Foi a paz De minha vida Foram bênçãos De Jesus Terra dos castro Dos resengue Dos barbosa Dos gulardos Penirrosa Dos bachado Cruviné Da Airel Ferreira Aguiar Moraes Pereira Nobre gente hospitaleira Que levou Coromandel Querida terra Dos calistas E dos raitanos Se eu fosse um soberano De poder Descomunal Escreveria O seu nome Triunfante Na estrela Mais brilhante Do sistema Universal Bem-vindo Seja O voltar Do filho Ausente Ao convívio De uma gente Que lhe dá Tanto valor Tanto homenagem Recebi Em minha vida Mas nenhuma Tão querida Quanto aquela Do interior Ó garimpeiros Fazendeiros E doutores Nós seremos Defensores Dessa terra Tão gentil Coromandel 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 Fragmento Radioso O diamante Mais formoso Dos garim Os do Brasil Os do Brasil Esta volta A Coromandel Deu muita força Para Goiá Retomar sua carreira O ganho De um músico Na década De 60 Era pequeno As gravadoras Pagavam cerca De 3 a 6% Sobre as vendas E mesmo assim O artista Não tinha controle Sobre o que era vendido Às vezes Vendia 500 mil cópias E falavam Que era 100 mil Tem muitos relatos De artistas Da época Falando Que as gravadoras Faziam Esta Entre aspas Pirataria Então o artista Continuava na profissão Por idealismo E não por dinheiro Quando retorna A Coromandel Goiá recebe O apoio Dos patronos Da cidade Amigos Empresários E políticos Que estão dispostos A patrociná-lo Principalmente Na parte financeira Como contratação De shows Na cidade Divulgação Das músicas Através de panfletos E patrocínio Junto às gravadoras Para a produção Dos discos Esse apoio É decisivo Para a continuidade Da carreira de Goiá Agora vamos ouvir Recordação Um grande sucesso Do compositor Na interpretação De José Rico Assim disse o poeta Na sua nostálgica saudade Da querida Terra Natal Amargura Amargura Pela dor de uma saudade Fui ver de novo O recanto onde nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Voltei chorando Com a tristeza Que eu senti Via as campinas Que eu brincava Com o maninho Via a palmeira Que o meu velho Pai plantou Chorei demais Com saudade Do velhinho Que Deus do céu Jamais Descanse em paz Poeta Na querida Coromandel Nas Minas Gerais Meu pé de cedro Esfolhado Já sem vida Sinal amargo Deu uma rosa E a esperança O monjolinho Quero ouvir Suas batidas Ao embalar A minha alma De criança Mansos regais Que brotavam Lá na serra Saudosa ponte Que alegrava O meu viver Adeus paisagem Céu azul Da minha terra Rincão querido Hei de amar Que até morrer E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram Tantos Janeiros Desde que deixei Meus pais Adeus Lagoa Poço verde Da esperança Deu tempinho De criança Que não volta Nunca Nunca Terra do seu coração Terra do seu coração Terra de Abel Ferreira De tanta gente boa Exatamente Terra do Abel Ferreira Do Biá Também Do Biá É verdade E mais uma série De amigos Por aí Acompanhe essa carta Que Goiá escreveu Ao amigo Simbal Pereira De Coromandel Em 6 de dezembro De 1968 São Paulo 6 de dezembro De 1968 Meu amigo É possível Que Biá E seus batutas Possam visitá-los Brevemente Mas eu Infelizmente Somente poderei Me ausentar De São Paulo No mês de abril A não ser Que o fizesse Por alguns dias Três ou quatro No máximo Mas prometi A mim mesmo Que caso aí voltasse Haveria de prolongar Minha estadia Por muito mais tempo Para não ficar Novamente Com aquela impressão De vazio na alma Que me atingiu Quando daí parti Em minha última visita Permita-me fazer Uma explanação Sobre o assunto Pois que o amigo Colocando-se Em meu lugar Possa aquilatar A extensão Dessa espécie De vazio Vivi Em nossa querida Coromandel Até a data De 14 anos Isto Em sentido Permanente Amando Com todas As forças De meu coração As paisagens Dessa terra Cada rua Cada casa Os lugarejos Circunvizinhos Que eu conhecia Tão bem Os córregos Os plácidos Lagos Enfim Um mundo maravilhoso E colorido Quase um paraíso Aqui na terra Que eu Em minha Ingenuidade De menino Julgava ser Privilégio De todos Muito mais tarde Já ausente E embora De certa forma Houvesse alcançado Meu ideal Vim constatar Que a verdadeira Felicidade Havia ficado Para trás Na vida Simples E ingênua De minha Saudosa Meninice Que a noite Dos tempos Não pode Apagar Em todas Em todas As vezes Que por aí Voltei Fiz questão De rever Os recantos Amados Cada rua Cada pedaço De caminho Que a mão Do homem Não modificou A casa Onde convivi Com meus Entes queridos Da última vez Entretanto Isto não foi Possível Na íntegra Em vista Do tempo E quando Partimos Numa radiosa Manhã de sol Eu tinha no coração Uma angústia Extrema Um imenso Vazio na alma Pois estávamos Partindo Quando meu desejo Era ficar Lá do alto Meus olhos Nevoados Contemplaram Uma vez mais Minha cidade querida Semidesperta E nas ramagens Cujas folhas Orvalhadas Luziam ao sol Os pássaros Cantavam Como se me prestassem A última homenagem Dizendo-me Um último adeus Que estranho paradoxo Pensei Passei por aí Os dias mais felizes De minha vida Encantado com tudo E com todos Sensibilizado Pela atenção De minha gente E agora Quando deveria Partir felicíssimo O fazia Daquela maneira Cabisbaixo E magoado Eis aí Caro Simval A razão Que impede A minha ida Por enquanto Pois quem ama Sua terra Com tanto amor Não se contenta Com a breve visita Ademais Deixei combinado Com a turma Daí Uma pescaria No rio Paranaíba E por lá Ficaremos Por uns três dias Meu Deus Terei mesmo Esta aventura Pretendo também Passar um dia Inteirinho Pescando piranhas No meu poço verde Fotografando-o De vários ângulos E talvez Até experimente Atravessá-lo A nado De comprido Como nos velhos tempos E a lagoa Perto do rio Santo Inácio E esse velho Santo Inácio Ainda terá Piaus Céus Quanta felicidade Me espera Não Decididamente Não quero E nem devo Visitá-los Antes de abril Para que eu possa Realizar todos Esses pequenos Grandes sonhos Que constituem Uma grande parcela De felicidade Em meu pequeno mundo É uma canção Muito especial Porque É de um dos maiores Poetas Da música sertaneja Da cidade De Coromandel Em Minas Gerais Gerson Coutinho Da Silva Saudoso Goiá Poete da vida Amigo Escute com calma A minha pobre canção Que traz lembranças da alma Guardadas no coração Há quase dezoito anos Um sertanejo menino Partiu seguindo o destino Buscando uma ilusão Só muito tarde Entendeu Que a sua felicidade Era viver de saudade Do seu amado O sertão Marcado pela tristeza Desesperado e aflito Fez versos a natureza E aquele solo bendito Nas matas, campos e lagos Encanto de uma terra Citou o alto da serra No amanhecer mais bonito E o astro bem majestoso Nas manhãs mais coloridas Tentando quadros da vida Na tela do infinito Que vida mais cor de rosa A sorte deixou perdida A estradinha mimosa Ter minha infância querida Porque sou eu o caboclo Que por missão ou vaidade Deixou a felicidade Na terra nunca esquecida Visou o destino mandar-me Sentir na grande cidade Sentir na grande cidade O alvorecer da saudade Já no coente da vida Voltar não pude é verdade Pra terra dos madrigais Pra não morrer de saudade Pra não morrer de saudade Com a falta dos velhos pais E hoje um canto ao quebrado Herança dura da sorte Espero antes da morte Nos meus instantes finais Que Deus permita que eu sonhe Com aqueles campos e flores Na terra dos meus amores Que eu não terei nunca mais Menos de dois anos Após a volta de Goiá A Coromandel A ajuda da cidade Ao artista Aparece de forma prática Em 1969 Ele e alguns artistas Do seu ciclo de amizade Fazem dois shows Em Coromandel E o projeto Que era um sonho Do compositor A gravação De um novo disco É financiada Pela cidade Assim No ano de 69 É lançado O LP Goiá Em duas vozes A gravação Foi feita Pelo sistema playback Onde o cantor Grava a primeira E a segunda voz Separadas E depois A edição Encarrega De fazer a montagem Correta O LP Tem 12 músicas E a maioria delas É dedicada A Coromandel Algumas inéditas Como Canção Do Meu Regresso E outras Já conhecidas Do público Como Saudades De Minha Terra E Saudades De Coromandel Que a gente vai ouvir Agora Com Goiá Em duas vozes Quem é neste mundo Que não tem saudade Da felicidade Que não volta mais Do verde esperança De um vale formoso Do tempo saudoso Dos queridos pais Eu vivo Soprendo De tanta saudade De uma cidade Razão dos meus rais Uma saudade Amarga e cruel De Coromandel Em Minas Gerais Eu tinha meu mundo Na fonte No açude Na mansa quietude Nos belos titais De um mundo de cores Eu fui companheiro Foi tão passageiro Mais lindo que mais Me lembro até hoje Com todo carinho Do sábio e azio Lá nos laranjás Uma saudade Amarga e cruel De Coromandel Em Minas Gerais O dia em que a morte Poçoa em clemência Tirar minha vivência Com outros mortais Imploro as pessoas As quais considero Na campas Só quero As iniciais Mas deixem na pedra Bem fundo Travada De jeito que nada Apague os sinais Uma saudade Amarga e cruel De Coromandel Em Minas Gerais A primeira visita De Goiá A Coromandel Após a gravação do LP Foi no dia 5 de janeiro De 1970 E a cidade o recebe Com aplausos Uma grande festa Foi preparada Para celebrar Sua chegada Na placa da divisa Que determina Os limites Dos municípios De Coromandel E Abadia dos Dourados Uma caravana Foi organizada Para recebê-lo E acompanhá-lo Em carreata Até a cidade Sob uma intensa Queima de fogos E artifício O compositor Destilou em carro Aberto pelas ruas Com um carro de som Executando suas músicas A cidade recebia Com muito entusiasmo O seu filho Mais ilustre Desde então Todas as vezes Que Goiá Visitou Coromandel Esse ritual Foi cumprido Mesmo no dia De seu sepultamento E agora você ouve Meu Coró Com Valderí E Misael Minha cidade É a terra da alegria Tem amor e poesia Tem sorrisos pelo ar É um recanto De carinho e amizade Onde a felicidade Escolheu para morar No meu corono Se improvisa Num segundo É o show maior do mundo Tem artistas pra sobrar Toda cidade Na alegria Toma parte Cada um com sua arte Diferente pra mostrar Ai saudade Tenha dó Vou voltar Pro meu coró Ai saudade Tenha dó Vou voltar Pro meu coró Hoje tão longe Vem ao peito A grande mágoa Pois quem bebe Aquela água Já não fica Mais aqui Ai quem me dera Ver agora A cascada Murmurando lá na mata Da fazenda Buriti Ou posso ver Que a cachoeira Natureza Nunca vi tanta beleza Tanta paz Que odiamos Eu sorriso O meu coró Foi numa tarde Contemplando o sol poente Embalado mansamente Pela doce emoção Chorei Chorei ouvindo O cantar Melodioso Do canário caprichoso Da fazenda Do fundão Louca saudade Do luar O sol brilhante O sol brilhante O sol brilhante Ao nascer de um novo dia Derramando poesia Pelas ruas Pelas ruas de coró Ai saudade Tenha dó Vou voltar Pro meu coró Ai saudade Tenha dó Vou voltar Pro meu coró Ai saudade No início de 1970 Goiá deixa o trabalho No Banco BCN E passa a dedicar Exclusivamente à música A década de 70 É marcada por uma liberdade Na vida do cantor Liberdade para compor Para curtir a fama E para passear muito Embalado pelo sucesso Que alcançara O compositor Aumenta seu ciclo De amizades Participa de muitas festas Farras Pescarias E junto com tudo isso Aumenta o consumo De álcool Fato que trará problemas Para a sua saúde Mais adiante Vamos ouvir agora Poço Verde Com Biá e Goiá A dupla de Coromandel Meu poço verde Velho amigo do passado Vem reverte emocionado Um antigo menestrel Que pela vida Vem cantando Tão contente Tão contente Mas que chora intimamente Ao falar Coromandel Meu poço verde Sinto agora a realidade No compasso da saudade De um amor que já perdi Com a minha gente Com a minha gente Vem cantando Pela estrada Numa longa caminhada Pra chorar Juntos de ti Meu poço verde De saudade Dos carinhos E de uns olhos Tão verdinhos Que eu amava Igual a ti Guardei Guardei comigo A pureza Desse amor Não demonstro Minha dor Mas também Nunca esqueci Lindo recanto Que conservo Na lembrança Desde quando Era criança E deixei Minas Gerais Mas muita gente Que te olhava Com carinho Já seguiu outro caminho E aqui não volta mais Há muitos anos No cantar da júri diz Entre lágrimas sutis Um adeus te dei também E hoje volto Escondendo a verdade Com saudade da saudade Que sentia de alguém Meu poço verde E saudade Dos carinhos E de uns olhos Tão verdinhos Que eu amava Igual a ti Guardei comigo A pureza Desse amor Não demonstro Minha dor Mas também Nunca esqueci Do que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus paulizinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Era madrugada Essa música Saudade da minha terra Lançada em 1967 Por Belmonte Amaraí Vendeu mais de 2 milhões de cópias Um recorde pra época Inclusive o Amaraí Em entrevista na época Disse que não esperava Tanto sucesso dessa música Quando o Goiá Eu não conhecia a música Quando o Goiá E o Belmonte Me apresentou essa música Que aquela onda Que tava Tibagi Miltinho Naquele auro Só cantando Canção rancheira Aquelas músicas Apaixonadas Aqueles boleros Aquelas músicas De zona gostosa Aí eu falei Mas falar em burrão Essa moda Que arreia o burrão Não vai virar nada Olha o tanto Que eu tava errado E vamos ouvir agora Saudade de minha terra Com chitãozinho E chororó Tá aí Não adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus paulistinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Sai a galopar E vou escutando O gato berrando Sabe a cantando No jeito que te vai Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos E a passear de canoa As lindas nagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegravei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Da terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando Um galo cantando Um amupiando No escurecer A lua prateada A clara e uma estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Música de muito sucesso Do Goiás Falando de sua terra Campos Amados De Coromandel E Coromandel Que a gente não vai executar aqui Mas são músicas marcantes E uma canção Que tem um valor Muito grande Que tornou praticamente Um hino de Coromandel É a canção Do meu adeus A preferida de Goiás Veja a declaração dele Na TV Cultura Em 1980 Simplesinha Que por bondade Da minha gente Aqui Coromandel Me deram até uma rua Com meu nome Enquanto vivo Que é importante Então quando eu saí De minha terra Menina Linda Sonhando Com o pé Eu escrevi uma canção Se não me engano Eu morava na ocasião Lá na Goiânia Muito simplesinha Canção Meu adeus Que das minhas Coisinhas Que eu crio É uma das que eu mais gosto Que me toca fundo Que é o coração E a saudade Que eu tinto Da minha terra E o amor Que eram as coisas nossas Canção Eu tenho meu adeus Essa música Não tem refrão É rica de detalhes Goiás cita Amigos da infância Lugares da cidade E a mãe que partira É uma música Comovente Vamos ouvi-la Na voz de Lorena E Rafaela As irmãs de Romaria E que moram Em Uberlândia Jamais verei minha terra pequenina Porque sei que em cada esquina Só teria desenganos Jamais me esqueço Dos garimpos Dos coqueiros E dos velhos Companheiros Dos saudosos Nove anos Me lembro sempre Do Josias De Anterino Aguinaldo E Noraldino Desiderio E Rafael Ai quem me dera Se eu mudasse O meu destino E voltasse A ser menino Lá no meu Coromandel Mas como posso Te rever Minha cidade Se nas ruas Da saudade Meus amores Não verei Se lá no alto Da casinha Tão branquinha Não está Minha mãezinha Pois sem ela Já fiquei E nas novenas De Santana Padroeira Já não há O Zé Ferreira Com a bandinha A tocar E nesse instante Meu Coromandel Querido Baixe os olhos Como ouvido Pra ninguém Me ver chorar Adeus Adeus Macaúba Das vazantes Douradinho Dos diamantes A saudade É meu tormento Porque guardar Os lindos sonhos De criança É viver De esperança Pra morrer De sentimentos Coromandel Dos antigos Sonhos meus A canção Do meu Adeus Para ti Eu dediquei São pedacinhos De saudades Dos parentes Das planícies Inacentes Dessa terra Que amei Goiás Goiás era um poeta boêmio E exagerava na bebida Ele gostava de cerveja E cachaça Mesmo tendo diabetes Não conseguia controlar E continuava com o vício Em 1980 A saúde dele Estava muito debilitada Vamos apresentar Vamos apresentar aqui Uma carta Que Goiás escreve Ao amigo Luiz Manuel Da Costa Filho Juiz de direito Em Coromandel De 1969 A 1971 E que desde 1972 Exercia A magistratura Na cidade De Uberaba São Paulo 22 de outubro De 1980 Doutor Luiz Manuel Há tanto tempo Quero lhe escrever Mas minhas condições físicas Não permitem E o problema continua Tanto que esta carta Está sendo ditada A Ilda Desculpe-me Pelo teor Desta carta Falando tanto Sobre mim mesmo Mas eu gostaria Que o prezado amigo Tomasse conhecimento De minha situação De saúde Real E sem rebusos Pouca gente Sabe da realidade Porém Tenho sido Muito confortável Espiritualmente Graças A bondade Do mentor universal Você sabe Que há algum tempo Vem abusando Um pouco da saúde Mormente Pelo fato De naquele tempo Não me alimentar bem E que o caro amigo Foi testemunha Algumas vezes Como é também De seu conhecimento Sou diabético Há aproximadamente Oito anos E mesmo sabendo disso Passava longos Períodos Dois Três anos Sem fazer um exame De sangue Sequer Pois bem Em dezembro do ano passado Meu amigo Doutor Enio De Uberlândia Levantou a lebre E além do açúcar No sangue Estar a trezentos E pouco Comprovou-se Que eu Já era portador De cirrose hepática Já bem acentuada Bem A diabetes Baixou bastante E ficou normal Depois de duas internações No hospital Do doutor Enio Aí voltei para São Paulo E começou a corrida Aos hospitais Na tentativa De debelar Ou pelo menos Tentar estacionar A cirrose Nessa altura A acite Água no peritônio Invadiu quase Todos os órgãos Principalmente O barço E fígado Depois de tentar Vários caminhos Fui internado No hospital Da beneficência Portuguesa Afim de tentar Uma pequena cirurgia Quando então Colocar uma válvula De pressão Que segundo diziam Iria sugar Toda a água excedente Feito isso Voltei ao hospital Para substituí-la Pois segundo o médico A mesma estava Entupida Posteriormente Esse médico Confidenciou-me Que havia errado Na colocação Da mesma Novamente Retorno ao hospital Nova abertura É um termo Bem usado Atualmente Não é? Nova válvula Mas parece Que essa também Não está funcionando Pois a micção Da qual Tanto preciso Tem sido Relativamente pouca Ainda assim Por força De diuréticos Além disso O intestino Se resseca Por três Quatro dias E depois A coisa Vira violentamente Chegando ao ponto De eu não poder Controlá-lo Há mais ou menos Dois anos Eu vinha Emagrecendo bastante E com as pernas Meio trôpegas Mas agora estou Que é só pele E osso Andando com Bastante dificuldade E não consigo Ficar de pé Por cinco minutos Se possível Gostaria que você Mostrasse essa carta Ao doutor Freud Freud Gomes Médico E embora A distância Ele poderá ter Uma noção Do meu estado Geral Encerrando Meu amigo Irmão Quero dizer-lhe Que por enquanto Não posso viajar De carro A não ser Aqui dentro Da capital Mesmo E se agora Em novembro Eu resolver Ir até Uberaba Irei de avião Não posso Sentar-me Totalmente Na vertical Pois os órgãos Doem Assim vivo Meus dias Entre a cama E uma poltrona Reclinável Que tenho por aqui Mas nem tudo São espinhos Há dias Que me sinto Bem melhor E nesses dias Vêm vários amigos Me visitar E cantar Para mim E passo um dia feliz Mais uma vez Perdoe-me Por desabafar Tudo com você Um dos poucos amigos Para o qual Lavei minha alma E meu coração Desculpe-me também Se notar Erros gramaticais Não estou Absolutamente Preocupado com isso Um abraço Doutor Luiz Manuel Gerson Coutinho Da Silva Foi nessa época Que Goiá Compôs a música Despedida De um poeta Vamos ouvi-la Com a declamação No início Feita por Goiá E a interpretação Da música É de Valdery E Misael No fim da vida Estou gravando Esta mensagem Quem ouvir Por gentileza Pegue este gravador E leve as pressas Para o meu bem Lá em São Paulo Na Avenida Angelina Lá na Vila Leonor Se não achá-la Faça mais Esse pedido Porque sei Que dentro Em breve Deixarei de existir Leve ao programa Do Zé Russo Ou do Meireles Fale lá Com Atos Campos Para tocar Para ela ouvir Conforme a hora Leve a Rádio Nacional A Record Ou a Tupi E é certa A sintonia Qualquer programa Dos amigos De São Paulo Onde tocam Os meus discos Ela ouve Todo dia Estou morrendo Estou morrendo Minha querida Longe de todos Longe do lar Esta canção É a despedida Que seu poeta Escreve A chorar Choro de mágoa E não de medo A minha hora Sei que venceu Mas sinto tanto Partir tão cedo Sem aventura De um peito Seu Deixo na terra Meus sonhos Loucos Para a ganância Dos fariseus Deixem Enquanto a vida Se esvai Aos poucos Dentro da noite Do meu cruel Adeus Ame-me ainda Por uns dois anos Depois Ame-me ainda Depois azeite O que ele seduz Porque minha alma Em outros planos Já socorrida Busca Jesus Adeus Meu último amor Nesta terra Pra mim se encerra A vida carnal Eu sou Uma forma De pensamento Que volta Ao mundo Espiritual Então a decisão foi tomada E Goiás Segue para Uberaba Para fazer o tratamento Da doença Que no atual estágio Era quase irreversível Ele vem para Uberaba Porque aqui Tinha vários amigos E parentes Inclusive o dono Do hospital São Lucas Doutor Freud Gomes Era amigo dele De Coromandel E ficou próximo Para os amigos E parentes De Coromandel E região Visitá-lo Outro detalhe É que o compositor Não tinha dinheiro Para pagar um tratamento Particular em São Paulo Ele era pobre Não tinha carro E nem casa própria Dia antes Da sua morte No hospital Aqui em Uberaba Ele compôs A sua última canção Olhos Azuis de Cristo Que foi musicada Depois Por Praense Vamos ouvir então Vem chegando a nova hora Neste quarto de hospital Onde estou lutando agora Contra as dores do meu mal Mas no ponto do infinito Deus me manda um sinal Um sorriso tão bonito Sob um manto angelical Adormeço na doçura Que o mundo nunca visto Envolvido na ternura Dos olhos azuis de Cristo Adormeço na doçura Que o mundo nunca visto Envolvido na ternura Dos olhos azuis de Cristo Rosto amando de Jesus Megolhar de mansidão Guardião que me conduz Nesta peregrinação Eu me sinto elevado Contemplando a imensidão Universo abençoado Pela força da oração Adormeço na doçura De um mundo nunca visto Envolvido na ternura Dos olhos azuis de Cristo Adormeço na doçura De um mundo nunca visto Envolvido na ternura Dos olhos azuis de Cristo Goiás morreu no dia 20 de janeiro de 1981 Aos 46 anos O corpo dele foi sepultado em Coromandel Com milhares de pessoas presentes Na despedida do filho mais ilustre da cidade O sonho mais belo Que tive em criança Foi ser algum dia Um compositor Louvar em meus versos O verde da mata O canto da ponte O orvalho na flor Com 14 anos Deixei minha terra E quase que a mágoa Me mata de dor Morei em palácio Em rancho de palha Comi em banquete Vivi de migalha Mas o itinerário De Deus nunca falha Na grande batalha Eu fui vencedor Mis grandes amigos Em minha jornada Sem ter preconceito De raça ou de cor Fui incentivado Em várias escalas De pão de lixeiro A governador Sou grato por tudo Mas tão vaidoso As coisas da mente Só tenho um autor Tal qual a oragem Que ondula a campina A onda serena Que acalma e ensina Que embora imperfeito A mim ilumina A graça divina Do meu criador As vezes perguntam Aos meus companheiros Do grau de cultura Que sou portador Não faço campanha Em meu benefício Pra mim a modéstia Tem muito valor Sou filho de letro Da simplicidade Adoro a vida Do interior Viajo na escala Do meu carrossel De trem ou de bonde Em pala ou por céu E a minha cidade Sou sempre fiel Por cor ou mandel Eu morro de amor Na força sublime Dos meus protetores Conquisto amizades Por onde eu for Caminho tranquilo Não temo a inveja Quem não é maldoso Não guarda rancor Cultura não muda A alma da gente Nas coisas mais simples Serei defensor Os reis da intriga E as imperatrizes Que se equilibrem Dos próprios deslizes Se livrem das feles De falsos juízes E sejam felizes Na paz do Senhor